Estimativas da AproSoja apontam que o Brasil perde aproximadamente 12,5% da soja produzida no país durante os processos de pré-colheita, colheita, transporte curto, padronização, armazenagem e transporte longo. Considerando as previsões para a safra brasileira deste ano, isso representaria cerca de 10 milhões de toneladas de soja. Os dados foram apresentados durante o workshop de perdas pós-colheita, realizado nos dias 24 e 25 de outubro, na Embrapa AgroSilvi Pastoril, em Sinop. O evento reuniu trabalhos de pesquisadores do Brasil e dos Estados Unidos, que estudam os diversos tipos de perdas, tanto físicas quanto qualitativas e econômicas, ocorridas em todo o processo da cadeia da soja. 4% da produção de soja já fica na lavoura, no chão, na colheita. Então essa perda é uma perda significativa, se você considerar que é mais ou menos 50 sacas o produtor vai colher, 50, 50, quer dizer, mais de duas sacas já ficam praticamente perdidas no chão. Tem o transporte curto, que é o transporte da propriedade até o armazém, tem as perdas na classificação, tem o transporte longo, estamos olhando toda essa cadeia. O workshop reuniu diversos trabalhos realizados por pesquisadores da Universidade Federal de Viçosa, da UFMT, Unemate, Embrapa, Universidade de Illinois, nos Estados Unidos e Instituto ADM de Prevenção de Perdas Pós-Colheita, também sediado em Illinois. O diretor do Instituto ADM de Prevenção de Perdas Pós-Colheita, Steve Sonka, alertou que um terço da produção agrícola do mundo é desperdiçada e não chega aos consumidores finais. Nesse sentido, os esforços para trabalhar a prevenção das perdas estão partindo de diversas instituições, como o trabalho da professora Zulema Figueiredo, do campus da Unemate, em Cáceres, que mensurou as perdas na colheita com ênfase na análise das máquinas que são utilizadas no campo. O produtor tem que sempre estar atento ao processo de regulagem, ao produtor ou o gerente, quem esteja em contato direto com a máquina. Para cada situação é um caso. Então, o processo, por exemplo, a metodologia que a gente adota para isso, é uma metodologia que é indicada para o fabricante no processo da regulagem. Para Roseli Giancini, do município de Cláudia, que teve a propriedade avaliada pela pesquisa, muitos produtores não conseguem quantificar quanto se perde na propriedade. No nosso caso, que foi feito o levantamento de milho, nós já sabíamos que nós tínhamos uma perca, mas nós podemos, com esse levantamento, poder quantificar, ver qual é, na parte da produção, onde que nós estávamos tendo essa perca. A perda estava em linha de plantio, mas relacionada à plataforma de corte, porque a plataforma não conseguia colher porque havia erros nas linhas de plantio. Então, ou seja, quando você compara um plantio com GPS, em relação a um plantio com marcador de linha, você consegue ter maior eficiência na colheita com um plantio com GPS. A Universidade de Illinois também realizou um estudo qualitativo para levantar a percepção do produtor rural com relação às perdas pós-colheita. O trabalho foi feito pela mestranda Ana Maria Galdêncio Martins, orientada pelo professor Peter Goldsmith. Entender o que o produtor sabe disso, o que o produtor percebe com relação a isso e quais são as atitudes ou estratégias que já estão sendo, se estão sendo tomadas com relação à questão de se evitar perdas. Então, nós visitamos essas propriedades, passamos, fizemos um bate-papo três ou quatro horas com cada um dos produtores e conseguimos identificar alguns pontos interessantes. Antes da gente ir a campo, nós tentamos fazer uma revisão de literatura e todos os trabalhos que a gente encontrou, eles eram trabalhos que mensuravam ou estimavam as perdas. A gente não conseguiu, encontramos um trabalho só que eles tinham perguntado para os produtores, que foi na Índia, numa característica de produção muito diferente da produção aqui no Brasil. Mas para o Brasil, Estados Unidos e Argentina, não existia nenhuma pesquisa tentando entender o porquê disso. Além das perdas na pós-colheita, muitos grãos se perdem no transporte, é o que levantou o professor Carlos Caneple, da UFMT. Foi levado em consideração as perdas físicas que ocorrem em função do transporte, das estradas, condições das estradas, condições dos caminhões, das carcerias dos caminhões e também a perda que ocorre lá no carregamento dos próprios caminhões. As pesquisas são instrumentos fundamentais, pois ajudam a encontrar soluções para os problemas do dia a dia das propriedades. É o caso do trabalho de um grupo de cientistas que analisa a viabilidade de implantar sensores para medir temperatura, umidade e fluxo de ar dentro de armazéns e também em caminhões de transporte de grãos ou sementes. A gente está trabalhando no desenvolvimento de sistemas de sensores para temperatura, umidade relativa e fluxo de ar, que possam ser instalados em sistemas de armazenamento estático, ou seja, o granelheiro, os silos ou qualquer outro sistema, assim como no transporte. Na realidade, a ideia é que a gente consiga obter esses dados, já que os sistemas atuais a gente só consegue obter dados de temperatura. A gente sabe que para fazer a predição de perdas e outros parâmetros de qualidade do produto, pelo menos, no mínimo, no mínimo, temperatura e umidade relativa deveriam ser aferidos. A pesquisa, que conta com o apoio do Instituto ADM, também analisa a viabilidade da armazenagem Silubeg. Silubeg, na realidade, não é nenhuma novidade, já é empregado em outros países. O que nós estamos fazendo é avaliar a viabilidade econômica desse sistema de armazenamento a princípio para milho e em breve para soja também será avaliado aqui na nossa região, no Mato Grosso. Então, a gente está fazendo uma comparação dos custos do armazenamento desse material em Silubeg com relação ao armazenamento em silos convencionais. O que a gente pode dizer é que a qualidade do material é fantástica, a gente conseguiu manter a qualidade, que é justamente o que a gente quer quando armazena um produto. Melhorar a gente sabe que não consegue, mas no mínimo manter. A gente manteve a qualidade do produto que entrou no silo e a grande questão foi, já que nós conseguimos manter a qualidade desse material no silo, no produto final, o custo disso com relação ao custo que se tem com o sistema de eração que foi ligado no sistema de armazenamento convencional, ele foi realmente muito animador. Para a ProSoja, o workshop permitiu que esses pesquisadores pudessem trocar ideias e atuar em conjunto, buscando soluções e projetos em comum. Os resultados dos trabalhos que estão sendo apresentados hoje, e principalmente os que vão ser engajados a partir de hoje, porque o nosso objetivo aqui é justamente fazer com que esses pesquisadores se conheçam e identifiquem sinergias nos seus trabalhos, vai ser fantástico. A partir de agora, os pesquisadores irão dar continuidade às ações divididas em grupos de trabalho. Saímos com algumas propostas de projetos na linha de perda na colheita, de transporte, perda no transporte, também no armazenamento e uma quarta linha de políticas públicas. Então, a gente acredita que isso aí vai ajudar bastante o agricultor do estado de Mato Grosso e, consequentemente, a sociedade como um todo. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto